Está na hora da gente enquadrar as forças de segurança no Brasil. 100 milhões de pessoas a 1% é 1 milhão de pessoas. Três vezes mais que todo o contingente junto das três forças armadas. Então quer dizer que você, um merda, tá querendo que o povo se una contra as forças armadas. Não, os caras primeiro. Gente, 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 olha a ideinha do louco. Olha a ideinha do louco. Primeiro, esse bando de vagabundo inútil, eles queriam que as forças armadas dessem um golpe de Estado, tirando alguns poderes só. Não todos, eles queriam até que o Bolsonaro continuasse. Eles queriam, como que é? Intervenção militar com Bolsonaro no poder. Ai, nossa, que criatividade que vocês têm. Ai, eles queriam o quê? É um monte de bozoloide falando, forças armadas, vem cá. Olha, dá borrachada em todo mundo aí, nós somos seus amigos, tá bom? Assim. Ai, agora o que eles querem? Eles tomaram uma bela de uma surra, foram presos. Não precisaram nem apanhar para entrar nos ônibus. Foram levados para os ônibus que nem gado. Os policiais só falavam, ó, vai entrar nos ônibus aí que a gente vai levar vocês para casa. E eles acreditando. Eles achando que eles iam para casa. Ai, eles entraram no ônibus e foram direto para a papuda. Não, mas são um bando de imbecil, né? Ai, os caras nem para fugir. Os caras acharam que a polícia ia levar eles até em casa. Gente, eu sou muito burro. Os caras nem para fugir, gente. Olha, Vera Lúcia Cordeiro, um grande beijo no teu coração. Muito obrigado pelo Pix, viu, querida? Vera Lúcia Cordeiro também é uma amiga aqui de muito tempo já, aqui da live. Muito obrigado. Então, esse bando de bolsonaristas, eles só fizeram cagada até hoje. Só que não contentes, né, de mais de mil pessoas estarem presos com tornozeleira. Alguns já com 20 anos de cadeia. Agora, esse aqui, que já não é a primeira vez que eu faço vídeo desse cara aqui. O que ele está falando? Que, se eles forem dar um golpe de Estado com um milhão de pessoas, não dá para as forças de segurança impedirem. Então, ele mesmo, eu vou falar uma coisa aqui, gente, que agora vai acabar com o argumento até dos advogados do dia 8. Inclusive, acaba com o argumento do próprio Ives Gandra Martins. O próprio golpista acabou, desculpe a palavra, não gosto de falar palavrão, mas acabou fodendo a teoria, fodendo a teoria dos bolsonaristas. E eu vou explicar o porquê. O vagabundo acabou de dizer que, se eles forem maioria, as forças armadas não tem como impedir. Ou seja, não precisa de arma. Eles não falaram que não existe golpe sem arma? E o que eu falei a vida toda aqui? Sim, eles acreditavam que, pela quantidade de pessoas, eles conseguiriam dar um golpe de Estado. Tanto que eles gritavam lá em cima, nós tomamos o poder, nós somos o poder. Agora, esse ignorante aqui, ele está corroborando com a tese e acabando com a tese de todos os bolsonaristas, inclusive da defesa dos caras que estão sendo condenados a 17 anos. Ele está falando, se nós levarmos um milhão de pessoas para lá, não vai ter como nos segurar. Ou seja, não precisa de arma para dar golpe de Estado. Golpe de Estado pode ser sem arma, como? Com quantidade de gente. Então, querido, você acabou de dar toda a argumentação para o STF, acabar com essa teoria de crime impossível, que não existe golpe sem arma. Você mesmo está acabando de admitir que dá para dar um golpe com quantidade de pessoas. Logicamente que você não vai conseguir, porque não tem um milhão de golpista vagabundo imbecil igual você. Então, com certeza, eles não vão dar golpe nenhum. Então vamos lá, gente. Vamos continuar o vídeo dele aqui. Querido, 10% de 100 milhões de pessoas são 10 milhões de pessoas nas ruas. Você está esquecendo que o eleitorado que dá a eleição são 100 milhões no total do eleitorado. Nós temos 200 milhões de habitantes. Mas não quer dizer que todo mundo é bolsonarista. Você está fazendo uma conta aí ilusória já. Então já baixa esse número para 59 milhões de votantes do Bolsonaro. Agora você diminui muito mais esse número, mas diminui aí, dividido por 100, ou por mais até, o que você faz? Você tem que dividir esse número porque ninguém, nem todo, nem toda pessoa que votou no Bolsonaro é golpista. Tem muita gente que votou no Bolsonaro porque não gostava do Lula. Isso não quer dizer que gostavam do Bolsonaro também. Foi só uma opção. Então, querido, você está totalmente lunático. Você não sabe nem o que você está falando. Você está perdido aí no mundo de Nárnia. Vamos lá. Segurança pública ao redor do mundo que possa parar uma multidão dessa proporção. Então... Uma multidão dessa proporção. Além de tudo, não sabe falar. Olha lá. Uma multidão dessa proporção. Então, um recado... Dessa proporção. ...foi dado aos traidores, aos traíras e ao ladrão. Dia 15 de novembro estaremos nas ruas, mas dessa vez para tomar o nosso país de volta. Dia 15 de novembro... Eu quero saber por que esse vagabundo não está preso ainda. É só isso que eu queria saber. Alguém, alguém, alguém sabe por que esse cara não está preso ainda? Ele está falando que vai dar golpe de novo. Vai tentar o golpe de novo. Agora com mais gente. Ele falou que dia 15 vai todo mundo para a rua para tomar o país de novo. Vocês vão tomar o quê? Vocês vão tomar uma cana, cara. Você não vai tomar nada demais. Sabe o que você vai tomar? Vai chegar a polícia lá. Você vai começar a chorar de joelho. Você vai começar a rezar para o ET. Rezar para pneu. Bater continência para pneu. Aí o que vocês vão fazer? A polícia vai falar. Olha, entra na viatura ali. Entra na viatura ali. Que a gente vai levar vocês para casa. Aí vocês vão entrar na viatura e vai para a papuda. Igualzinho foi da outra vez. Porque vocês são tão imbecis. Vocês estão tão burros. E nem para fugir vocês servem. Então vai ser preso todo mundo de novo. E você já acabou de dar a prova. Você já acabou de formar uma prova contra você mesmo. Golpe de Estado. Acabou, querido. Acabou. Espero encontrar o senhor e a senhora Romo. A Brasília. E ele fala rindo, gente. Olha lá. Olha como ele fala. Ele fala sorridente. Olha lá. Olha lá. Está na hora da gente enquadrar as forças de segurança. Está na hora da gente enquadrar as forças de segurança. Gente, ele acabou de fazer uma ameaça às forças de segurança. Ele está falando. Agora a gente vai enquadrar eles. Querido, você tem ideia do que você está falando? Você vai enquadrar a polícia e o exército? Você tem ideia da gravidade do que você está falando? Eu acho que tu... Cara, vai tomar o teu remedinho porque você vai precisar muito lá na papuda, viu? No Brasil, 100 milhões de pessoas. A 1% é 1 milhão de pessoas. Três vezes mais que todo o contingente junto das três forças armadas. Vocês estão vendo, velho? Ele não tem noção. Ô, querido, você pode ter o contingente de três vezes as forças armadas. Só que você tem que lembrar que a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, o exército, eles têm fuzis e pistolas automáticas. Inclusive, os fuzis de cadência automática, se eles colocarem ali um pentinho ali, cada um com 50, 60 munições, acho que vai ser difícil, né? Eles acabam com o contingente de vocês em cinco minutos. Tá bom. É só... Acabou. Olha, vocês são tão merdas, vocês são tão bostas, que com bala de borracha eles já resolvem isso aí. Não precisa nem com bala normal. Bala de borracha acaba. Vocês acham o quê? Que eles vão combater vocês o quê? Gente, você tá falando, cara, que vocês vão ter três vezes o contingente dos caras. Agora, se você pensar que um policial com um fuzil automático pode derramar facilmente mil disparos por minuto, um cara pode derramar mil disparos por minuto, cheio de carregador aqui no colete. Um só, um só, um policial, ele consegue dar uma rajada com mil disparos por minuto. Quem são vocês? Vocês vão de novo pra lá? Vão de novo pra lá? O que eu mais gostei de você, querido, é que você é um golpista, que você não pensa. E eu adorei, porque você, você deu todo o pretexto pro STF já usar até o teu próprio vídeo pra contestar essa tese imbecil, imbecilóide, de jurista tal de Ives Gandra Martins, que acabou com a carreira dele, ele falando que não se dá golpe sem arma e você tá acabando de dizer que dá sim pra dar golpe sem arma. Então vocês mesmos acreditam no golpe sem armas. Apesar de que com certeza vocês não vão conseguir. Mas vocês acreditam no golpe. Ou seja, vocês têm a intenção do golpe. Acabou. Acabou a narrativinha de crime impossível. Acabou a narrativinha de que só pode ser caracterizado se tiver arma. Acabou a narrativa. Você mesmo estragou a defesa de todos os patriotas. E só pra lembrar, né, eu quero que vocês todos, quando fizer esse corte aqui, que vocês viralizem em todo lugar esse vídeo. Pra quê? Pra chegar no Alexandre de Moraes e depois a gente vê ele, chorando lá dentro da papuda, né? Já que ele tá se achando aí o revolucionário do gado, né? O gado revolucionário, né? Então é isso. Só terminando o vídeo dele aqui de novo. 10% de 100 milhões de pessoas são 10 milhões de pessoas nas ruas. Não há nem... Só você só tem que lembrar que eu não acredito que tenha tanto imbecil, depois de ter visto tanta gente sendo presa, que tem tanto imbecil que vai ser preso de novo, né? Mas se tiver, olha, eu vou tá aqui fazendo live, vendo todos vocês serem presos, vendo vocês chorando dentro do ônibus da polícia. Vai ser bonito. Eu transmito de novo, tranquilo. Uma segurança pública ao redor do mundo que possa parar uma multidão dessa proporção. Isso. Primeiro que não é proporção, é proporção, né? E você já também corroborou com a tese do Supremo Tribunal Federal, que são dos crimes multitudinários. Os crimes multitudinários são justamente caracterizados por isso que você acabou de dizer, que é uma multidão que se une para executar um ato. E um monte de vagabundo bolsonarista e advogados caras de pau ficam dizendo lá, não, ele estava só, ele não estava em multidão, não. Ele foi lá sozinho, só ele. Ele se enfiou num ônibus com 50 pessoas, porque ele tava assim, ele nem sabia que as pessoas lá dentro eram golpistas, né? Então, querido, você, olha, todos os bolsonaristas presos deviam te pegar e ter uma conversa bem séria contigo, cara, porque tu tá acabando com a defesa dos advogados. Então, o recado foi dado. Aos traidores, aos traíras e ao ladrão. Dia 15 de novembro, estaremos nas ruas, mas dessa vez, para tomar o nosso país de volta. Dia 15 de novembro, espero encontrar o senhor e a senhora Romo, a Brasília. Gente, eu duvido que esse cara esteja no Brasil, tá? Eu duvido que esse cara esteja no Brasil. Eu duvido. Porque como todo bom covarde bolsonarista, geralmente os caras que fazem uma parada desse nível aí, nem tá no Brasil. Não, teve uns idiotas que fizeram, né? E já estão presos. Mas eu acho que esse aí não tá no Brasil. Eu tenho uma pequena... Uma pequena intuição que esse cara não esteja no Brasil. Porque se ele tiver... Ai, como vai ser bonito ver ele ser preso, gente. Vai ser muito bom. Eu vou dar muita risada aqui.